Mudando de assunto, a Polícia Federal conclui que o filho de Alexandre de Moraes foi vítima de injúria durante uma confusão no aeroporto de Roma, na Itália. O caso aconteceu em julho de 2023. Adriano Oliveira. A Polícia Federal conclui as investigações sobre as hostilidades ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, no ano passado. Segundo a corporação, o empresário Roberto Mantovani Filho cometeu crime de injúria contra o filho do ministro Alexandre de Moraes. As conclusões foram feitas com base na análise de imagens de câmeras de segurança que flagraram o tumulto no aeroporto. As gravações mostram o momento em que o empresário se dirige com agressividade ao filho de Moraes e atinge no rosto, derrubando seus óculos. O delegado da investigação diz, no entanto, que não vai haver indiciamento por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. Em nota, o advogado da família Mantovani afirmou que a conclusão se pauta na análise parcial das imagens às quais o Ministério Público Federal não teve acesso. Para Ralf Tortima Filho, a investigação jamais deveria ter existido e a família não deveria ter sido submetida a tamanhos excessos. Música Música Música